Então, o pessoal faz a maior propaganda desse Maldirem, como eu estava falando, e o que é legal é que ele fica a 196 metros a partir do nível do mar, e você pode ter uma visão panorâmica da cidade, para dentro de 60 graus, onde você olhar, você vai ver de tudo, você vê esse kai tower, você vê os edifícios, então vai ser massa, apesar de ter uma subida bem caçativa, o pessoal fala aí que cansa muito. Tem muita escada, essas coisas, mas é um local essencial para conhecer, de ir para cá e não conhecer o Mount Eden, é o mesmo que não ter vindo para cá, e é para lá também. Agora, sair do metrô foi coisa de 15, 20 minutos, aí estou indo direto para o Mount Eden, chega bem rápido saindo do centro, 15, 20 minutos, é uma sexta-feira de tarde agora, talvez no sábado demore um pouquinho mais, mas acho que não deve passar de 20 minutos não, é bem rápido. Eu olhei aqui no Google Maps, e dá mais 20 minutos anterno da estação de metrô de trem, na verdade, até o vulcão adormecido, então eu decidi pegar mais um ônibus, tem três opções, aqui bem na frente da saída do trem, E acho que chego lá em mais, sei lá, 20 minutos, mas vai ter uma andadinha, e a subida. Desci do outro ônibus, e olha como é que já está o céu, está bem nublado, provavelmente vai chover, é como é o tempo aqui em Auckland, tem hora que está um sol danado, tem hora que chove pra cacete. E assim eu sigo me lascando, aqui a parte de trás, dá pra ver um pouquinho. A câmera que eu estava simplesmente acabou a bateria, então eu vou gravar do celular, mas já estou subindo aqui, tem um caminho bem bonitinho aqui, vamos lá, já começaram as escadas. Cheio de ninguém também, já estou morto. Ainda acho que ia faltam mais uns 10 minutos, pelo ver aqui no Google Maps, se não aconteceria um imprevisto. Tem uns filha da puta que vão de carro, bandinha arrombado. Estacionamento, pra quem quiser vir de carro, é bem fácil de chegar, mas acho que tem um limite pros carros passarem. Talvez por aqui eles não passam, talvez pelo outro lado, não sei. E daqui já dá pra ter uma visão da cidade, ali é o estádio, não sei se é onde os All Blacks jogam. Um bocado de árvore bem diferente. A flora aqui é bem diferente do Brasil. Chegando aqui, almost done. O que me conforta saber é que na volta é só descida, né? E pra descer qualquer santo ajuda. Olha ele aí. Nem dá pra acreditar que isso aqui já foi tudo lava, né? Há muito tempo atrás. Os últimos degraus. Antes de ir pro cumbi. E olha essa visão linda aqui, ó. Sky Tower. Queria camisa, olha. Olha a visão daqui, né? Olha tudo ali atrás. Lindo. Sky Tower. Os prédios. E o vulcão. Tá lindo. Bom, já coloquei aquela velha foto no Instagram. Já postei. Já dei uma olhadinha aqui no local. Outro lado aqui. E agora é... Hora de partir. E aproveitar o resto da sexta-feira. O local tá muito recomendado. Eu ainda vou dar uma filmadinha aqui do Penhasco. Deve ser o primeiro lugar a se visitar. Não deixem pra visitar no fim, como eu fiz. E aí, tudo mais. Não deixe. Tchau, tchau. E aí, o busco!